Pare de ter medo de tudo e de todos, aprenda a se defender dos perigos mais comuns do seu dia a dia, a solução está a um clique de você, basta acessar o link na descrição. Na primeira luta acabei falando que ia matar esse cara, que ia fazer isso e aquilo. Nunca falei isso na vida, acabei entrando na pilha por coisas que foram faladas por eles. Vou ser eu mesmo, disse Charles a AG Fight. Confira na sequência. Fala da luta então Charles, Islam Akashev. O que muda da luta de outubro desse ano para outubro do ano passado? Olha, de verdade, pessoal, é um cara que merece todo o respeito do mundo, você sabe muito bem, eu sou muito respeitoso, é um cara que é um grande campeão, tem uma grande história, depois de mim fez uma luta, né, e mostrou o quanto evoluiu na parte em pé, mas com todo o respeito do mundo, eu não quero se preocupar com aquilo que isso não vai trazer para dentro do jogo, do game, e sim para aquilo que eu possa levar para dentro do jogo. Eu vou ver só um ano de diferença praticamente, é um ano, né, de uma luta para outra, e eu quero estar bem mentalmente, fisicamente, fisicamente, eu quero ser o Charles que anda para frente, que caça, sabe, que não fique esperando que isso já acontecer, e isso é o mais importante, eu estar feliz, feliz e ousado, é isso que é o mais importante, né, se eu estiver feliz, se eu estiver ousado andando para frente, vocês sabem o que vai acontecer, eu estou em busca do meu sonho, estou na campeão mais uma vez, então isso também é algo que vai me empurrar para frente, graças a Deus, e pô, cara, eu estou muito feliz, desde o dia que foi anunciado, pô, com a minha equipe, todo mundo falando, eu não vou mudar de equipe, eu não vou trazer ninguém de fora para treinar, igual todo mundo está falando, ah, tem que trazer, ah, pô, tem que fazer tal coisa, eu não vou fazer nada, vai ser a mesma equipe, a mesma família, que vai estar lá e vai fazer acontecer. Certo, ah, em algum momento existiu algum receio de ir para o Abu Dhabi, ano passado, você não, até hoje, né, você não entrou em detalhes, mas você já deixou claro algumas vezes que algo aconteceu, que você não foi o Charles no octógono, que você costumava ser, que tipo de precaução você vai tomar para que esse algo que aconteceu não aconteça de novo? Diego, pessoal, eu não tenho medo de lutar em lugar nenhum, as minhas últimas lutas foram na casa dos meus adversários, né, e pô, eu fui lá e fiz história, fiz acontecer, eu não vou te falar precaução, mas eu acho que assim, o Daniel Eliketti falou para mim agora nessa última luta, né, tem coisa na nossa vida que a gente não precisa mais fazer para mostrar nada para ninguém, sabe, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, então, a minha única preocupação para essa luta, preocupação não, o meu único cuidado que eu vou tomar vai ser isso, eu não vou fazer nada para provar nada para ninguém, entendeu, então eu quero chegar lá 100%, eu chegar lá 100%, eu vou dar o meu melhor lá em cima, e se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que é, porque, todo mundo sabe, eu sou um cara iluminado por Deus, por isso que eu escrevi, de um lado jamais desisti, do outro lado, né, o iluminado, porque eu sou um cara que sou iluminado por Deus, desde quando eu nasci, Deus me abençoou, desde quando eu nasci na barriga da minha mãe, então eu tenho certeza que ele me colocou lá mais uma vez para fazer uma grande história, então eu estou acreditando nisso, só quero lá estar bem, feliz e fazer história. Você assistiu a sua luta com Islam? Não. Certo, do que você lembra da luta, puxando pela memória? Independentemente do que tenha acontecido antes da luta, no dia a dia, ou no treino, enfim, no octógono da luta, tem algo que você pensa e fala, eu preciso, isso é algo que eu faria diferente, isso eu preciso fazer diferente? Diego, eu não gosto de falar muito da luta, porque às vezes as pessoas falam demais, sabe, tipo, às vezes elas pegam um momolinho e falam. Eu acho que, tipo assim, do fundo do meu coração, eu só quero ser eu, lá dentro, sabe, eu só quero ser eu lá dentro. Eu não fui eu na minha luta. Ah, você porque é um cara que me acompanha durante muitos anos. Ó, eu lutei com outros grandes homens da categoria, eu tomei knockdown, eu bati no chão, levantei, eu andei pra frente, eu sangrei, me mandei pra frente, sabe, eu tomei pedrada, eu andei pra frente. Na luta contra o Islam, eu não era eu lá dentro, sabe, eu não me encontrei, sabe, o Islam foi melhor do que eu na noite. Pronto. Então assim, eu só quero me encontrar na luta, eu só quero lutar, sabe, eu só quero que, tipo, você sabe quando você faz, independente se você perde ou você ganha, mas você deu o seu melhor lá dentro, sabe, eu não tenho essa sensação que eu tava lá, que eu dei o meu melhor, que que porra, eu fiz uma guerra, então, tipo, não tem muito o que falar. Eu, pra essa luta contra o Islam, eu só quero tá lá dentro, eu só quero lutar, sabe, eu só quero, tipo, porra, se for pra sair na porrada, não vai sair na porrada, se for fazer o Western, não vai fazer o Western, se for fazer o Jiu, se for pra sangrar, eu vou sangrar, eu só quero lutar. Então, tipo assim, por isso que eu to te falando, mental, fisicamente, espiritualmente, eu só quero dar 100%, se eu tiver 100%, focado, a gente vai fazer acontecer. Você é supersticioso, Charles? Cara, eu não sou isso, eu sou um cara que, eu tenho muita fé, sabe, eu sou um cara que tenho muita fé, eu acredito muito naquilo que você joga pro universo, aquilo que você traz pra si, eu tenho a maior certeza do mundo que Deus não iria me colocar num lugar lá de novo, se não fosse pra acontecer algo sobrenatural, né, eu lutei lá em outubro, né, poucos dias antes, poucos dias depois do meu aniversário, né, e eu acabei perdendo, e depois de um ano, eu vou lutar de novo lá, poucos dias depois do meu aniversário, vou passar meu aniversário de novo, antes da minha família, antes da minha filha, né, em busca de um sonhado título, e minha mãe falou a primeira coisa, que esse vai ser o seu maior presente, então, eu creio muito nisso, que Deus vai me colocar lá de novo, vai me mostrar que, realmente, eu posso tornar campeão, né, eu falei algumas coisas pra essa luta que eu não deveria ter falado, que não era eu, eu acabei entrando um pouco na pilha, então, pra essa luta eu quero ser simplesmente eu. Tá, eu tinha só mais uma pergunta, mas além dessa última que eu vou fazer, você mencionou algumas coisas que você falou, o que foram essas coisas? Cara, tipo, você me conhece, tá ligado? Eu nunca vou falar que eu vou matar uma pessoa, eu nunca vou falar aí, xingar ou qualquer coisa do tipo, e alguns momentos eu acabei falando isso, eu vou matar esse cara, eu vou fazer isso com esse cara, e eu nunca falei isso na minha vida, né, eu acabei entrando um pouco na pilha relacionado a algumas coisas que foi falado deles, da minha parte, eu acabei entrando um pouco na pilha, sabe, na coletiva de imprensa, eu acabei entrando na pilha de novo, você sabe disso, você me conhece há anos, eu dei 12 anos, 13 anos que eu tô lá dentro, você me conhece, e você nunca viu eu caindo na pilha de ninguém, já fui xingado lá, pode coisa, e eu caí na pilha, então, simplesmente eu só quero ser eu, só isso. O que você achou de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, até breve com mais notícias do mundo da luta.